Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Turma, nesta aula nós vamos iniciar um novo capítulo. Nós vamos estudar sobre Roma Antiga, a cidade de Roma, como ela se desenvolveu e como ela conseguiu expandir este grandioso Império Romano, que se tornou um dos maiores impérios, uma das maiores civilizações da Antiguidade. Inicialmente, nós temos que saber que a cultura romana, os conhecimentos do Império Romano estão presentes até atualmente na nossa vida, na nossa sociedade. Um desses conhecimentos é a república, é o sistema político de república. Vamos começar analisando essa imagem. O que a gente pode observar nesta imagem? Nós temos aqui uma pessoa, provavelmente um governante, pela postura que ele está, pela gestipulação, e ele está falando aos demais, falando a essa vasta população. Este aqui é Caio Greco, político romano, que foi eleito no ano de 123 a.C. Ele está discursando na tribuna romana. Ou seja, o sistema de república, gente, em Roma, os governantes vão deixar de ser governos pela hereditariedade, vai deixar de existir a monarquia, e vai se estabelecer um governo eleito pelo povo. Nós vamos estudar que nem era toda a população que podia participar, não era toda a população que podia eleger esses governantes, mas foi o início do desenvolvimento de uma república, de um sistema de governo em forma de república. Ou seja, o governante ele governa para o povo. Como a gente pode observar, a língua portuguesa e outros idiomas vão nascer na civilização romana. Os romanos vão expandir o alfabeto fenício, vão aprimorar este alfabeto, e, de acordo com a expansão do império, esta língua, a língua latina, ela também vai se expandir. A civilização romana surgiu do desenvolvimento da cidade-estado de Roma, situada no centro da península itálica, próximo do mar Mediterrâneo. A história política de Roma, gente, ela costuma ser dividida em três períodos distintos, monarquia, república e império. Neste capítulo, nós vamos estudar esses dois períodos aqui, que é a monarquia e a república. A origem da civilização romana. Como que a civilização romana, ela surgiu? Povos indo-europeus chegaram à península itálica durante o segundo milênio antes de Cristo. Muitos séculos mais tarde, um conjunto de sete aldeias de pastores, localizadas no alto de sete colinas, na região do Lácio, deu origem à cidade de Roma. Pouco antes da fundação de Roma, gente, a península itálica, conforme mostra o mapa aqui pra gente, Roma, povos formadores, ela era ocupada por vários povos, os italiotas, os etruscos e os gregos. Observem nessa imagem o domínio etrusco. É interessante perceber esse domínio etrusco porque o último rei monárquico de Roma, o último rei da monarquia romana, foi um rei etrusco. Nessa cor mais roda, nós temos o domínio cartaginês, em pé da cidade de Cártago, da África, e aqui ao sul, nós temos o domínio grego. Esse domínio grego aqui, pessoal, ele acontece principalmente quando ocorre por conta da segunda diáspora grega, que houve lá no período arcaico, quando os páteres começam a dominar as terras comunais e a população fica sem terra. Então, a população migra pra ilhotas, pra regiões próximas, expandindo o território grego. A cidade de Roma localiza-se na região central da Península Itálica. Observem aqui a cidade de Roma. A localização. Ao sul da Península, na área conhecida como Magna Grécia, Magna Grécia porque essa região aqui está sob o controle dos gregos. encontravam-se os gregos. Na região central, ficavam os italiotas. Entre eles, destacavam-se os latinos, habitantes da região do Lácio. Os etruscos concentravam-se em sua maioria ao norte. Por volta do século VIII a.C., Roma tornou-se um importante povoado da região. Por quê, gente? Roma vai se desenvolver às margens do rio Tibre. A condição geográfica de Roma vai fazer com que ela estabeleça intercâmbio cultural, intercâmbio comercial com outros povos, com outras civilizações. Dessa forma, então, Roma vai receber muita influência externa, especialmente dos etruscos e dos gregos também. Tá, pessoal? Os gregos vão influenciar muito no desenvolvimento da cidade de Roma. Observem este mapa. Este mapa está mostrando as principais estradas romanas, século III a.C. A cidade de Roma construiu essas estradas, gente, para ligar todo o território, ligar toda Roma ao restante da península, ao restante da península itálica. O termo todos os caminhos levam a Roma é justamente por conta dessa rede de estrada que foi criada pelos romanos para ligar a cidade, que estava se tornando um importante centro comercial, importante centro cultural, importante centro político, ao restante da península. Como que a cidade de Roma foi fundada? Segundo a mitologia romana, pessoal, a cidade de Roma foi fundada por Rômulo. Rômulo era irmão gêmeo de Remo. Como assim? Foi uma lenda? É um mito, né? Conta a lenda, gente, que Rômulo e Remo eram filhos do deus grego, Ares ou Marte, que era seu nome latino, com a mortal Réa Silva. Sílvia, que era filha do rei Numitor. O irmão do rei Numitor, gente, o Amúlio, ele queria de todo jeito o trono, ele queria governar, ele queria ser rei. Então ele vai aprisionar Numitor. E quando seus sobrinhos nascem, os filhos de Réa com Deus Ares, ele joga os dois sobrinhos dentro do rio Tibre. Segundo conta a lenda, uma loba vai encontrar os dois meninos, as duas crianças, e vai amamentá-los. Posteriormente, essas duas crianças vão passar aos cuidados de camponeses. Ao crescer, essas crianças, elas vão retornar para a cidade de Alba Longa, onde está o rei Amúlio, que era tio dos gêmeos. Eles vão depor o rei Amúlio, e então Rômulo e Rimo vão se desentender. Rômulo vai matar Rimo, vai fundar a cidade de Roma. Roma, fazendo referência ao nome Rômulo. Então Rômulo, segundo a mitologia romana, será o primeiro rei de Roma. Nessa imagem aqui, está mostrando para a gente a estátua da loba em bronze, armamentando os irmãos Rômulo e Rimo, datada do século XIII depois de Cristo. É o símbolo da cidade de Roma. Observem aqui, que até na moeda romana, tem a representação de Rômulo e Rimo, e Rimo e a loba, do século III antes de Cristo. Como que a sociedade romana estava organizada? A sociedade romana também estava organizada em classes, onde tinha a elite que dominava a política, que dominava o comércio. Essa elite, ela era formada pelos patrícios, que eram cidadãos livres, cidadãos romanos livres. A família, ela era a base da organização social romana. Elas se agrupavam em clãs. Clãs, conjunto de famílias, cujos membros acreditam ser descendentes de um ancestral comum. Em Roma, haviam clãs de origem etrusca, sabina e latina. Sabina eram povos da Itália Central. Então, os patrícios, que faziam parte da elite, eram cidadãos livres, e que podiam participar da política, eles eram os chefes dos clãs, descendentes dos primeiros habitantes da região. Eles também eram os donos das terras e do gado, e compunham a elite que governavam a cidade. Logo abaixo dos patrícios, observem que vai se formar uma pirâmide social. Logo abaixo dos patrícios, estavam os clientes, livres, mas que também não tinham poderes políticos, não tinham direitos políticos. Eles prestavam serviços aos patrícios, eram seus dependentes ou agregados. Logo abaixo dos clientes, nós vamos ter os plebeus, os plebeus livres e sem direitos políticos. Os plebeus, eles formavam a maioria da população. Eram grupos de camponeses, artesãos e pequenos proprietários, e alguns comerciantes também. Os escravos não livres, eles estavam na base da pirâmide e eles perderam a liberdade por conta de dívida ou porque eram prisioneiros de guerras. E eles sofriam castigos corporais caso em se recusassem a trabalhar. Em Roma também, as mulheres, elas não tinham participação na vida política. Elas eram criadas para casar e ter filhos. geralmente, quando elas completavam 12 anos de idade, elas já se casavam. E quem organizava este casamento era o pai dessa mulher. Eram casamentos de interesses, casamentos de interesses políticos, casamentos por troca de favores também. Nós vamos perceber que ao longo da expansão do Império Romano, a posição da mulher, ela vai mudando mudando ao longo da história do Império Romano, que é imensa também. As mulheres que sabiam ler e escrever eram proibidas de tornar públicos seus escritos. Por isso, o estudo das práticas de representações femininas geralmente é realizado com base em textos escritos por homens. O período monárquico. As informações, gente, sobre este período são pequenas, não são tantas. Não existem muitos registros. Vários estudos ainda são feitos para conseguir entender de fato como foi este período romano. Segundo Tito Livio e Virgílio, os quatro primeiros reis do período monárquico teriam sido latinos. Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostilio e Anco Márcio. A partir do século 7 antes de Cristo, Olácio, a região, ficou sob o domínio dos reis etruscos. Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio, o soberbo. Tarquínio, o soberbo, foi o último rei romano. Ele era filho de Tarquínio Prisco. Na época da monarquia, os reis romanos, eles governavam até a sua morte. Comandavam o exército, conduziam cerimônias religiosas e determinavam as punições como um juiz. Porém, o governo dos reis era controlado pelo conselho dos anciãos, que formava o senado, que eram os chefes dos clãs, que eram os patrícios, que podia vetar as decisões do rei. Havia ainda Assembleia Curiata, reunião de clãs, formada por todos os patrícios, que votavam as leis e decidiam sobre as declarações de guerra e paz. Os patrícios, aos poucos, eles foram ampliando o seu poder. O rei Tarquínio, o soberbo, ele teve um governo autoritário, ele teve um governo ditatorial e esses últimos reis, eles tentaram diminuir a influência dos patrícios na política. Diante disso, os patrícios vão aumentar o seu poder, vão aumentar a sua influência e vão depor Tarquínio, o soberbo. A partir daí, gente, vai ter início o período da república em Roma. Então, os patrícios, eles vão dominar a assembleia e o senado vai derrubar a monarquia e vai se instalar então uma república romana. Então, o rei Tarquínio, o soberbo, ele foi deposto pelos patrícios em 509 a.C. e foram eleitos dois governantes pelo senado para exercer o poder executivo em conjunto por um ano. Esses governantes também, eles tinham os poderes limitados, os poderes eram limitados pelo senado que era composto pelos patrícios. Nessa imagem aqui, está mostrando para a gente a representação do senado romano em afresco de Cesar e Macari do século XIX. No centro, o orador Cícero pronuncia-se contra o senado Catilina em 63 a.C. em defesa da república. Só para a gente compreender melhor o que é a república, qual a importância da república, da instituição dessa forma de governo, gente, tem aqui um boxe falando construindo conceitos. Em latim, república, res, pública, significa coisa pública ou ainda bem comum, é o oposto de coisa privada. Na Roma antiga, a república significava um governo regido pelo interesse comum do povo de acordo com a lei, ou seja, a população elegia seus governantes. De início, como nas foles gregas, tinha por base a participação dos cidadãos, soldados, e evoluiu para o domínio das poderosas famílias de grandes proprietários de terras e escravos, uma república oligárquica, ou seja, uma minoria que vai governar. Hoje, república é uma forma de governo que se opõe à monarquia. Nela predominam as eleições que ocorrem de tempos em tempos para escolher o governante, cujo mandato geralmente dura entre 4 e 6 anos, em vez de reis com poderes hereditários e vitalícios. Vitalícios quer dizer que dura a vida toda e hereditários é que é passado de geração para geração. Neste infográfico está trazendo para a gente a organização política e social da república. Observem que tinha uma organização onde tudo era controlado pelo senado, pelo senado que era composto pelos patrícios. Os magistrados eram aqueles que governavam Roma, que propunham as leis e que eram eleitos anualmente. Tinham os 10 tribunos da plebe. Esses 10 tribunos da plebe, gente, eles tinham o direito de se opor às decisões dos magistrados. Vocês viram naquela imagem? É o Cícero no centro se opondo às ideias. Então, esses tribunos eles podiam discursar em oposição às ideias dos magistrados. O senado, formado por 300 senadores designados para o cargo, eles prestavam assessoria aos magistrados, dirigiam a política externa, monitoravam as vendas e a religião. Em caso de grave crise interna ou ameaça externa, o senado suspendia o poder dos dois cônsoles e indicava o nome de um ditador que tinha plenos poderes pelo período máximo de seis meses. E tinha os dois censores que faziam a contagem da população que recenseavam os cidadãos. Quem que elegia? Os magistrados, os tribunos, os censores e o senado. As assembleias, as assembleias que eram compostas por cidadãos, compostas principalmente pelos patrícios que tinham o direito de participar da vida política. E tinha os não-cidadãos que eram as mulheres, crianças, estrangeiros e escravos, não-cidadãos porque eles não participavam da vida política. Eles não tinham o direito de votar. Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre este período da República Romana. As atividades são essas, tá? Copiem as perguntas no caderno e se precisam, gente, façam anotações no caderno. Voltem no livro, leiam, estudem o conteúdo de novo, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto